O Flamengo não tem nada definido, então isso é um problema que agora bate na porta. Dois jogadores provavelmente vão desfalcar na final da Copa do Brasil, jogadores importantes, e isso diz muito sobre a forma amadora como o Flamengo toca o seu departamento de futebol. Diretamente que sim! Olá, Flanático! É um prazer vê-lo aqui no Clube Flanews. Trazemos aqui um trecho da ESPN Brasil sobre a lesão do nosso craque Arrasca. Assista o vídeo até o final para tentar entender de quem é essa culpa. Mas antes de seguirmos em frente, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para nos incentivar a trazer mais vídeos para você. E no Flamengo, novidades também envolvendo o famoso DM, né Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você aí, abraço para o Breler também, um beijo para a Mari. Todos que acompanham a gente nesse Sport Center, dá para falar que são novidades, mas novidades não tão agradáveis assim, ou nada agradáveis para o torcedor rubro-negro, que já está de olho, claro, na Copa do Brasil. Mais daqui a pouco tem um sorteio na sede da CBF, dos mandos, etc. e tal. Mas o torcedor rubro-negro ficou insatisfeito com a atuação do time contra o Internacional e muito preocupado com as saídas de Arrascaeta e o Luiz Araújo. Ainda no primeiro tempo, lesões musculares. E aí, o que teria acontecido com ambos? Pois muito bem, o Flamengo divulgou na manhã dessa segunda-feira um diagnóstico ali mais técnico. Ele disse assim, realizaram exames na manhã dessa segunda-feira, Arrascaeta e o Luiz Araújo, e confirmaram lesão no bíceps femoral da perna esquerda de ambos. Então, aí a gente tentando saber um pouco mais sobre o que está acontecendo de fato. O que a gente tem de informação, Bruno? Lesões graves dos dois jogadores, de grau 2 para 3. Então, aí, no mínimo, geralmente, que se leva para tempo de recuperação, 30 dias para esses jogadores. Lembrando que a segunda perna da Copa do Brasil, não se sabe, Maracanã ou Morumbi, no dia 27 de setembro, então, basicamente daqui a um mês. Então, o tempo fica muito curto e aí o Flamengo já muito preocupado com esses jogadores. O pessoal lá dentro falando assim, milagre para recuperar esses atletas a tempo de disputa para a final da Copa do Brasil. Então, é um baque muito grande que o Flamengo sofre. O Arrascaeta até teve uma pancada também ali, em determinado momento da partida contra o Internacional. saiu logo com 15 minutos, mas é isso. Lesões, é grau 2 para 3, tanto de Arrascaeta quanto de Luiz Araújo. Agora vão correr contra o tempo aí. O Flamengo tem mais dois jogos, até o primeiro jogo contra o São Paulo. Tem o clássico contra o Botafogo no próximo sábado, depois o Atlético Paranaense. E aí, sim, tenta recuperar esses atletas a tempo. Mas está difícil, Bruno. O pessoal está bem preocupado com a possibilidade de perder Arrascaeta e Luiz Araújo para essa grande decisão contra o São Paulo. Principalmente o Arrascaeta, né, Mário Pereira, que é decisivo e é importante para o time do Flamengo. O Luiz Araújo vinha entrando agora, um pedido do São Paulo, mas o Arrascaeta é quase que insubstituível. Até no momento de baixa, né, de Everton Ribeiro, de Gabriel. Então, o Flamengo não está conseguindo dividir muito as responsabilidades, principalmente do setor criativo. É realmente uma baixa que vai implicar demais no desempenho do Flamengo. Demais, assim, o Flamengo não consegue encontrar regularidade nenhuma. É realmente isso que ele vai mostrar na temporada. A gente ficava na expectativa do próximo jogo, do próximo jogo. Não é o Flamengo do ano passado e dos outros anos. Definitivamente não é. Não entra com favoritismo muito alto em final de Copa do Brasil também. Conta, claro, que o adversário também não está num bom momento em Campeonato Brasileiro. Mas, para essa sequência, sem Arrascaeta, Luiz Araújo, que dava uma outra possibilidade para o Flamengo. Explorou muito as costas do Depena, inclusive, né? Porque o Flamengo gera dificuldade pelo meio, Depena tentava fechar e deixava as costas para o Luiz Araújo explorar. Mas agora é a sequência que vai ser difícil. Quando os dois times avançam para a final, o São Paulo e o Flamengo, o próprio São Paulo admite que o momento do São Paulo era melhor, mas ele mesmo brincou, né? Não, tem um mês até a decisão. Aqui no Brasil, um mês é um ano e é verdade. O problema é que, com o passar desses dias, a notícia pior acontece para o Flamengo agora, não é, Breida? Então, perde Arrascaeta e Luiz Araújo, que vinha sendo uma boa opção. E as lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo são muito parecidas e são também um sintoma do desastre de gestão do Flamengo no futebol. Porque essas lesões também se explicam pela incapacidade do Flamengo de ter um departamento de futebol bem gerido. E isso tem a ver, são lesões musculares, novamente, um problema crônico do Flamengo na temporada, várias lesões musculares e, além disso, a dificuldade de manter uma linha de trabalho. Quando você troca tanto de treinador e troca também a comissão técnica, porque pela agressão no Pedro, o Flamengo precisou trocar preparador físico, por mais que seja alguém da confiança do São Paulo, é metodologia de trabalho diferente. Então, até em termos de prevenção de lesão, o Flamengo falha ao adotar essa postura, de, ah, deu um problema, vamos trocar treinador, não ter uma linha definida. E o seu departamento de futebol depende totalmente do técnico que chega. O técnico que chega manda e desmanda em processos, ele precisa inventar as coisas. O Flamengo não tem nada definido. Então, isso é um problema que agora bate na porta. Dois jogadores provavelmente vão desfalcar na final da Copa do Brasil, jogadores importantes. E isso diz muito sobre a forma amadora como o Flamengo toca o seu departamento de futebol. É verdade. Antes de ir, quero lembrar você para aproveitar uma chance incrível. Assine a Amazon Prime gratuitamente por 30 dias usando o link na descrição. Isso lhe dará acesso a séries, filmes e frete grátis em produtos elegíveis da Amazon e ainda ajudar o nosso canal sem te custar nada. Tudo isso? Vai lá e aproveita. Eu concordo plenamente com os jornalistas da ESPN. A gestão do elenco e a prevenção de lesões são responsabilidades fundamentais do departamento de futebol. Em momentos como este, em que cada jogo é fundamental, não podemos nos dar ao luxo de perder jogadores importantes devido a lesões musculares depois de uma semana de preparação. É hora de o Flamengo reavaliar sua abordagem e garantir que tenhamos um elenco saudável e preparado para enfrentar os próximos jogos. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião fanático. O que você acha dessa situação? Compartilhem suas ideias nos comentários abaixo. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever no Clube Flanews para ficar por dentro de todas as notícias e atualizações sobre o nosso mingão. Além disso, se gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com outros rubro-negros. Ah, e é claro, todos os créditos para o vídeo original do canal ESPN Brasil. Flanático, é um momento crítico para o nosso Flamengo, mas continuaremos a apoiar nosso time. Vamos torcer para que Arrascaeta e Luiz Adriano se recuperem a tempo da final e que o clube tome medidas para evitar que isso aconteça novamente. Obrigado por assistir este vídeo e continue comigo e assista esse outro conteúdo que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!